Nosso município, também na nossa região, e olha que bacana, a fruta que é cultivada e produzida aqui está fazendo um sucesso danado com os consumidores, principalmente por causa do sabor. O pessoal diz que a banana maringaense tem um saborzinho todo especial, é muito mais gostosa. Um projeto que está sendo desenvolvido aqui na nossa cidade, deve criar um selo de qualidade para a banana colhida aqui. Aí está lá o selinho, banana de Maringá, essa é da boa! Vamos ver! Nesta propriedade, o cultivo de banana passou de pai para filho. Hoje é o Homero quem cuida da produção. Ele deixou a profissão de fisioterapeuta para se dedicar à fruta. É uma atividade que vale a pena, porque é fácil de introduzir em um pequeno produtor, em uma área pequena, e tem bastante comércio. É uma atividade que tem saída. A plantação tem banana de três tipos, nanica, prata e maçã. E essa é uma atividade que exige muita atenção do produtor. Não é tão simples quanto parece. Hoje, para produzir, não é só plantar. O produtor tem que seguir a técnica, é custoso, banana dá muito trabalho, e ela tem que ser até mais reconhecida hoje no valor, porque ela é uma cultura que demanda conhecimento e muito trabalho. O Homero vende para mercados, mercearias e também na feira livre. Mas, ultimamente, está difícil atender os pedidos. A estiagem que atingiu a região de Maringá, entre setembro e novembro do ano passado, prejudicou a produção. O ciclo atrasou e muitas bananeiras nem deram cacho. Só agora que está normalizando outra vez. E o produtor voltou a colher. O Homero colhe, em média, cinco toneladas por mês. Em dezembro, não chegou nem na metade disso. Colheu só duas toneladas. Uma queda e tanto. Mas a esperança é de que, daqui para frente, tenha mais cachos como esse no bananal. As chuvas voltando, as plantas vão recuperar da estiagem. Acredito que, em fevereiro, março, já comece a ter mais fruta e normalizar o preço, que está bastante elevado. Uma produção saborosa. A banana cultivada em Maringá e região tem se destacado na preferência dos consumidores. Ela é mais doce, mais doce, mais saborosa do que a que a gente tem no mercado aqui. Geralmente vem do sul, de Santa Catarina. E tem um sabor mais aguado, né? Porque lá o solo é mais irrigado, é o solo de varja. Então, o nosso diferencial aqui é que a terra nossa é mais enxuta, dá um sabor mais doce para a fruta. E esse sabor todo vai ser garantido. O IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, está trabalhando num projeto de certificação da fruta colhida na região de Maringá, com uma espécie de selo de qualidade. Quando a banana é regional, é nossa, ela está tendo uma maior procura. O que nós vamos tentar fazer hoje junto com o IDR, que é a E-Materia e a Par, juntamente com as entidades, que é a UEM, SEBRA e tudo, é nós tentarmos fazer uma classificação, onde nós conseguimos detectar e formalizar essas bananas do Paraná, as bananas de Maringá. O produtor, com isso, ele acaba ganhando na sua quantidade de produção, na qualidade. Então, o produtor vai ter maior rentabilidade, vai ter melhor preço e o consumidor vai ser o mais avantajado, porque ele vai ter um produto altamente adocicado, com melhor performance da composição, bananas mais durinhas. E é o que a gente está vendo hoje. A garantia de valorizar o produtor local, que hoje tem uma qualidade igual ou melhor das frutas que vêm do sul, e de saber diferenciar qual é um e qual é outro. Com certeza, o consumidor vai ter a ideia de que a nossa aqui é mais saborosa. Valorizar o que é daqui.